O antigo albergue de Campo Mourão foi totalmente reformado para servir como casa de passagem e a partir de agora terá como responsabilidade da Fraternidade do Caminho para cuidar das pessoas que precisam pernoitar, tomar um banho, fazer um alimento e principalmente uma palavra de carinho. Este é de responsabilidade da Fraternidade do Caminho, a casa de passagem de Campo Mourão. Nós fomos procurados na ocasião e exatamente nós fomos procurados por causa do nosso histórico de trabalho com essa população em situação de rua, que nós já realizamos em diversas capitais do Brasil, também fora do Brasil e o trabalho ele é do nível excelência e por conta exatamente dessa experiência, desse trabalho em que diferencia o ser humano na sua situação, em que cria vínculos de afeto. Isso acabou sendo um diferencial muito grande. Por exemplo, nosso trabalho em São Paulo. Quantos projetos nós vimos da Prefeitura de São Paulo em relação a essa população em situação de rua, sobretudo que era moradora da Cracolândia de São Paulo, no centro de São Paulo, tão conhecida. E o nosso trabalho de estar quase que diariamente junto a essa população, de socorrer essa população em situações muito delicadas, como de doença ou de qualquer coisa do tipo. E isso foi criando laços de tal forma que o nosso trabalho de tirar pessoas dessa situação começou a ser muito maior do que o da própria Prefeitura, que tinha todos os recursos possíveis. E o diferencial estava exatamente nisso de que, olha, a pessoa que vem conosco, ela não é o adjetivo que ela leva. Adjetivos populares do tipo pingunço, drogado, andarilho. Não, é gente, é ser humano. E nós esperamos também que aqui em Campo Morão, essa seja a marca do nosso trabalho. Padre, a gente acompanhou o senhor e quando o senhor foi ver o local. Agora, claro, nós já mostramos e fizemos uma matéria mostrando que o senhor, o jeito que queria e a forma que está ficando. É essa forma de cuidar das pessoas que têm uma passagem por aquela casa de apoio, principalmente, a essa casa de passagem, e que o senhor vai dar um nome especial, inclusive, tem que ter o seu jeito de trabalhar, né, Padre? É, nós trabalhamos, por exemplo, aqui em Campo Morão, é uma parceria com a Prefeitura. E é claro que tem um feedback e nós sabemos que existem normatividades que regem o trabalho social da Prefeitura de Campo Morão, como de qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil. Nós respeitamos isso. Mas, ao mesmo tempo, nós trazemos o nosso aporte. O nosso aporte é a experiência de que existem resultados. Qual é o resultado que você quer ver? O resultado que qualquer cidade quer ver é que essa população possa ter condições para sair de uma situação de indigência. Ou seja, ou de drogadição, de alcoolismo, de situação de rua. É isso que todo mundo quer ver. E nós esperamos também que, através dessa casa de passagem, dos vínculos que vão ser criados, ter uma estrutura humanizante, como está a casa agora, né, belíssima, foi reformada, foi adaptada, pintada, e está em um ambiente muito gostoso, muito familiar. Isso é de suma importância para a gente sair daquela estrutura rígida, sabe, de entidade, para uma casa. Onde quem vive ali, sabe, é uma família, família de humanos, família de gente. Então, nós queremos trazer essa contribuição. Por um lado, a prefeitura que entra com a estrutura, que entra nessa parceria também, entra, claro, a questão de verbas públicas, possivelmente também de profissionais. Nós queremos entrar com a nossa presença, com a nossa experiência, com esses números consideráveis de homens e mulheres que saíram dessa situação e hoje voltaram as suas famílias ou então ao processo de ressocialização. Mas também nós queremos trazer, e isso que é uma marca da nossa fraternidade Campo Morão, pessoas para ajudar, voluntariados, ajuda de todo tipo. É isso que nós queremos com essa parceria. Agora, o senhor faz uma homenagem a uma pessoa muito especial, que o senhor escolheu o nome, para tirar essa ideia de albergue, né? É, exatamente. Todas as nossas casas, é claro, imagina, pelo fato de já me verem vestido assim, sabem que eu sou da igreja católica, não tem como não. E o hábito é exatamente por conta disso, para deixar claro quem nós somos. Então, nós, nossas casas têm geralmente o nome de um santo, de um personagem que existiu e que tem um testemunho de superação. Por isso que nós escolhemos, enquanto comunidade, para o nome dessa casa de passagem, o nome de São Bento de Lábria. Bento de Lábria era um indigente, era um andarilho, era um homem de rua, que vivia pelas ruas da Itália e ele costumava ficar sempre na porta da igreja. E da porta da igreja ele participava da missa, ele participava da adoração. E esse homem tornou-se um santo, ou seja, alguém que tem um testemunho de superação para te oferecer e você olhando para a vida daquela pessoa, você pode dizer, puxa, mas se foi possível com ele, pode ser comigo. Então, no poder, existe outro nome melhor do que chamar a casa de passagem Bento de Lábria para dizer para cada um daqueles que serão acolhidos, puxa vida, se alguém que estava numa situação de marginalidade, de drogadição, de alcoolismo, de indigência, foi capaz de sair de uma situação como essa e até tornasse um santo, eu também sou capaz.